Salve galera, eu sou a Milha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou trazendo para vocês, meus queridos, novamente uma série Resident Evil 2 Remake. Para quem não sabe, eu já fiz uma série Resident Evil 2 Remake, porém... Naquela época eu estava com problemas no meu editor de vídeo e enfim, né? Um rolo todo. E antes de qualquer coisa, faz o ritual padrão no canal, quero deixar o like aqui no vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito ou inscrita. Ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixar seu feedback maroto aqui nos comentários, que é muito importante para a evolução do canal. 100 milibits nas redes sociais, que estão na descrição do vídeo aqui embaixo também. E claro, né? Compartilhar para a gente continuar aumentando a nossa galera e rumo aos mil inscritos, meus queridos. E galera, vocês sabem como é Milibits Produções e Edições, para deixar o vídeo mais dinâmico. Se a gente travar na gameplay, a gente vai cortar o vídeo sim. Eu comprei um traje novo para o Leon, que a gente vai usar aqui no ar. Vou roubar um pouquinho porque eu já peguei o código dos cofres e... Sem mais delongas, vamos começar um novo jogo aqui. Com o nosso querido Leon. E vamos no padrão, né? Porque assim, né? Galera, vamos passar essas cutcinhas aqui muito rapidinho. Porque, né? Todo mundo já viu lá, acho. Se você não viu, você vai ver rapidinho. E é isso aí. Beijo, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, só para deixar claro, eu não estou com tudo no ultra, no alto. Tem muitas coisas que estão no médio e baixo aqui. Mas eu acho que está numa boa resolução aí para vocês, né, galera? Cara, eu tenho uma pergunta séria ensinar para vocês. Olha o nosso ninho com o traje no ar dele, gente. Olha o nosso ninho com o traje no ar dele, gente. E aí, eu tenho uma foto aqui, gente... Não olhei aqui. Bom, já podemos começar a jogar. Comentem nos comentários a seguinte resposta para a pergunta, que é a seguinte. O que você, tipo, o que você levaria, assim, sei lá, deu no noticiário agora que começou a epidemia mundial, o apocalipse zumbi. O que você colocaria na sua mochila? O que você faria? Me contem nos comentários que essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. E eu sempre planejei o que eu ia levar. Bom, aqui a gente... Bom, vamos lá. No primeiro zumbi. Não, não. Oficial, precisa de ajuda? Estou atrás, senhor. Eu tenho isso. Ei! Estou agora! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem problema. Ok, usar Beleza A gente passa por aqui Passa por aqui E Ai 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 Eita people Come on Get in Hold on Welcome to Recon City What the hell is going on? I don't know Hopefully they'll have some answers at the police station Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy And you are? Claire Claire Redfield You live around here? No Looking for my brother He's a cop too Well It's a good thing we found each other I don't know what to expect anymore Let's go I'm going to pull the cutscene O que é isso? É isso? Tô. Atenção, todos os cidadãos. Tivemos a cidade de um problema. Você é adviado a ter um shelter em um Raccoon City Police Station. Free food e medicamento de serviços vai ser provided para todos os que precisam. Oh, meu Deus, isso é tão ralos. A polícia está não muito longe. Eles vão saber algo. Mas... O que é? Mas não há um dos? Não há um dos? Não há um dos? Não há um dos? É uma cidade grande. Não tem que ser. Parece que estamos caminhando daqui. eu acho fantástico a gente eu cheguei aqui porque estou rascadinho vocês me dão a sua licencinha, vai chegar mais pra lá eita, que pouco eita, que pouco Então, meu querido, estou um pouquinho ocupado Mas depois a gente conversa, sabe? Ah, para onde que é? Ai, tem uma moça aqui, ele senta, moça Senhora Bom, eu acho que é por aqui Partiu, galera Durante os cutscenes eu vou procurar ficar quietinha Não sei se eu vou conseguir falar muito durante a gameplay Porque eu fico nervosa Porque não dá muito certo, sabe, né? Nossa, além da roupa do Leon está muito mal Melhor que aquele cabelinho de tigela, não é? Se bem que o cabelinho de tigela é bem clássico, né? Tipo, leãozão assim, né? Mas Bom, vamos entrar aqui O que que temos? Não temos A gente tem que procurar Tá, spread primeiro Socorro Aqui a gente vai ter que ir Munição Beleza Eu vou pegar a munição que está lá em cima Aqui para a esquerda E eu lembro disso Sabe por que eu lembro, galera? Quando eu fiz a primeira série Em Resident Evil 2 Em meio que quando tinha lançado Eu estava com um problema No gravador de vídeo E depois eu tive problema no editor de vídeo O que que aconteceu? Deu errado Tipo, mais cinco vezes Eu fiz esse início aqui Nossa, irritadíssima, né? Cinco vezes Então, tipo assim Esse início eu lembro bem até O que que acontece Tá, a gente tem que vir aqui Eu peguei aqui sem querer Não tem que vir aqui Tem que vir aqui Não tem que vir aqui Não tem que vir aqui Não tem que vir aqui David, Marvin Você está lá? Eu encontrei uma maneira É aqui É aqui Siga reenforcimentos O que é? O que é? Bom, vamos lá A gente pegou Tá, itens de vida Beleza É... Esse aqui Deixa eu descartar Que a gente já usou Eu vou guardar esse spray Aqui, galera Ah, é verdade Eu tenho as armas Deluxe Da versão Deluxe Samurai Edge Do modelo da Jill E do Chris Porém, eu não vou pegar Porque a Matilda A gente consegue estender O pente dela Até 24 balas Então Eu vou ficar com a Matilda Porque a Samurai Edge Até 15 balas Somente Nossa Tá ensanguentadíssimo Ok Ó, a gente tem que colocar O fusível aqui Mas não temos ainda Aí a gente vem Acho que tem que colocar, né? O galo é isso aqui Combinar Aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada não Aqui também não Beleza Ah, aqui tem um banheiro, né? Aqui que tem o spray Que eu lembro É no outro aqui Aqui, ó Beleza Creusles Vamos Caracas Ai, cara Aqui vai ter um É uma das piores Partes Desse mapa Não gosto De ficar Vá lá Vá Suma Caderno policial Beleza Vamos lá, a gente segura aqui Vamos deixar o zumbi sem perna Aí foi Vamos com calma aqui, beleza É pra cá que a gente vai Aqui, ó Errei Ó, uma já foi Ele também Beleza, partiu Vamos embora Vamos embora É pra evitar que a gente não morreu É pra evitar que a gente não foi mordido Você está segura A passageway might do the trick This is good news We can get you to hospital No, no, I am not the priority here Lieutenant, I'm not just gonna leave you here I'm giving you an order, rookie You save yourself first I'd come with you, but I'd just slow you down Now You'll need this I can't take them Stop And don't make my mistake If you see one of those things Uniform or not You do not hesitate You take it out Or you run Got it? Yes, sir Beleza, faca de combate Uma M9 Bayonet Bom Descubra como chegar ao subsolo Beleza A gente já pode o que? Já pode abrir aqui E podemos já pegar o primeiro medalhão Dos três medalhões Que a gente tem que conseguir Pra podermos Abrir essa passagem aqui Pro subsolo A gente já vem aqui, ó Bem de Buenas Ah, só deixa eu ver a combinação aqui Uma estátua de leão Isso, leão Plantinha E águia, eu acho Pássaro, sei lá Peixes, leão Águia não É o contrário Cadê? Plantinha Águia E Confirmar Já temos o primeiro medalhão, galera E se a gente Vem aqui, ó Colocamos o medalhão E o Marvin vai ver Que é real Eu não sei se tem essa interação Depois Viu, ó Ele tem essa pequena interação Conosco Bom Vamos pegar essa munição aqui Essa erva verde Já vamos guardar a erva verde E vamos levar só o spray Porque a gente já tem um spray guardado Então A gente pode usar esse aqui de boa A gente salva Vamos salvar? Vou salvar aqui Eu fui testar Pra ver se tava tudo certinho O gravador E o editor E deu certo Então Estamos trazendo aqui Para vocês Milibits no universo De Resident Evil Remake Olha o relógio bugado Não, o braço dele É, bugadíssimo Morri Tio Tio, fica aí Tio Aqui temos munição Combinar A gente não tem tábua aqui Tem? Eu acho que não tem tábua aqui Registra os acontecimentos David Ford Bom, aqui não dá pra passar Aqui fez Mapa do primeiro andar da delegacia Beleza Ah, tá Ok Bom, a gente vai passar pra cá A gente pode ir na sala da caixa forte Pegar alguns itens E podemos ir nesse escritório oeste Que tem o primeiro cofre O armário Não Primeiro cofre É, tem a mesa do Leon Que a gente já vai poder pegar a Matilda E tem também um Por aqui, mais ou menos Fica um Mr. Raccoon Então Vamos lá Vamos começar Aventura Já com o gordinho ali Vamos lá Fecha a mira, Leon Agora sai Opa Mais um Não, não, não Quebra a perna, meu querido Isso Você também Por favor Hein O que que é isso Ah, é aqui, ó Que a gente quer ir Beleza O que que é isso Achamos Tá 106 109 Shotgun Aqui não dá pra abrir Porque eu sei que tá faltando Tecla no teclado Isso Beleza Aqui, ó 106 Enter O que é aquilo ali? Pera aí 109 Já vemos o que é aquilo ali Munição Beleza 106 Hello Rolo de filme Tá Ai, não Você tem que pegar, meu querido Rolo de filme E munição Tá A gente pode ir pro escritório Oeste Onde que é o escritório Ah, é bem em frente É só a gente passar aqui pra frente Beleza Tem um zumbi bem aqui na frente da porta Ó lá Meu Deus Os dois tão aqui, mano Aí Conseguimos Ai Cadê a porta? Aqui Beleza Tem um zumbi aqui Já vamos tirar a perna dele Não Você fez eu gastar uma bala Seu desgrama Tem um outro ali Aí Ficou sem perna Beleza GG O puzzle da mesa do Leon É o seguinte A mesa do Leon está aqui Tá E ele fala assim Ó Leon, você terá que lidar com um caso muito especial Na sua primeira tarefa A missão é destrancar a sua mesa A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes Ensina as letras na ordem das nossas mesas Tem duas trancas Uma encarada da sua mesa E você precisa abrir as duas Basicamente, sua primeira tarefa é lembrar o nome dos seus colegas Mas você já deve ter percebido isso Não é verdade? Boa sorte, Leon Aliás, pode ser difícil fazer o Scott de dar uma resposta direta Tem gente, Brenna Bom É A devida se pode não estar aqui no lado No lado esquerdo da mesa Ó Já temos aqui, ó David Ford Elliot Edward Então a gente escreve aqui desse lado Ned Entenderam? É assim que funciona o puzzle do Leon Tá vendo? E aqui desse outro lado Essa mesa não tem nome Aqui tem Rita E aqui tem Marvin Então a gente começa com M de Marvin R de Rita E aqui é o G Porque eu pesquisei E é isso aí Tá tudo certo E a gente ganhou O carregador da Matilda Combinar Viu só? Conquista alcançada Personalizador GG Easy Easy Squeezy Peasy Lemon Easy Squeezy Tá, o zumbi foi pra lá A gente consegue abrir esse cofre aqui Bom É nove pra esquerda Nove Quinze pra direita E sete pra esquerda Esse é o puzzle desse cofre, tá galera? A gente já consegue aí um extensor De inventário O que é Excelente Agora A gente vai ter que dar um olé Nele aqui E Ó, seguinte Pega isso aqui, pólvora Que é muito importante Pega isso aqui que eu uso da pólvora Aqui galera No caso eu já tinha estourado Mas aqui fica o primeiro bonequinho Que a gente tem contato, tá? Do Mr. Raccoon Pra gente conseguir a faca infinita E a conquista na Steam, né? Ah, o nome dele tá aqui, ó George Ai meu Deus, tem dois ali Beleza, a gente tem que ir pra onde? A gente tem um rolo de filme? Aqui, o laboratório fotográfico É pertinho Então a gente vem pra direita Beleza GG, direita Foi, foi Ali tem um zumbi Aqui tem uma tábua Então É safe As tábuas É importante a gente pegar Pra gente sempre tá colocando Nas janelas, tá galera? Porque se tem Tábua pra usar E tem janelas perto É bom a gente sempre se precaver, né? Então aqui é uma safe room Eu acho Eu acho, né? Não tenho certeza Mas eu acho que é Se não me engano Porque geralmente As safe rooms São as que tem onde salvar, né? Que é o nosso caso aqui Esse aqui é o quê? Ervas medicinais Ah, tá, beleza Beleza, creuseles Dark room Ah, tá, essa é luz Luz é bom O filme contém provas Não deixe de fora Beleza Vou pegar a serva aqui também E rolo do filme Foto comemorativa A estátua Com livro e um cetro Beleza Beleza Vamos salvar? Vamos Vamos guardar estes itens Vamos guardar a pólvora também E galera Eu acho que pra um começo De série Tá bom, né? A gente não deixa muito extenso O vídeo E não fica muito maçante Pra vocês E é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham feito O ritual padrão aqui do canal Quer deixar o like Etc E tal Como vocês estão acostumados já É isso Muitos beijos pra vocês Paz e amor E até o próximo vídeo Música Música